Chegou a hora de soltar aquele grito de gol que estava preso no bolso. Copa Gol Volkswagen, essa ninguém consegue perder. Gol Special Free, o gol que você compra direto da fábrica sem custo de frete. E ainda, Gol Power 16 válvulas com IPVA em placamento grátis, a partir de R$ 19.990. Copa Gol, um show de gols na rede de concessionárias Volkswagen.